No vídeo de hoje a gente vai fazer o maior desafio de travessão do novo campinho. Esse daqui é o nosso novo gol e olha só o tamanho dele. Cabe uma pessoa, outra pessoa do lado esquerdo e cabe mais uma pessoa ainda do meu lado. Mesmo assim, o gol ainda fica grande. Luizinho, mas esse travessão é maior, então é mais fácil acertar, né? Teoricamente sim, mas eu acho que vai ser mais difícil acertar esse do que o outro. E qual é o primeiro desafio, Luizinho? O primeiro desafio é óbvio, é acertar a bola da marca do Pedro. Cada um de nós vai ter três chances pra acertar a bola no travessão. E qual vai ser a ordem? A gente vai tirar na dedanha. A-B-D-A-N-H-A. Bom, deu seis. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis. A Lívia começa, Iago é o segundo, Jesse o terceiro e eu o último. Eu vou primir. Vamos lá, Lívia, boa sorte. Acerta o travessão. Bateu bem, mas foi pra baixo. Realmente esse gol é muito alto, é mais difícil, mas tomara que os meninos errem. Então bora lá que agora é a minha vez. Vou tomar pouca distância. Caramba, mano, passou bem em pé. Bateu bem. Agora é minha vez, eu vou tentar acertar. E é pra acertar na moral, porque ele é o editor, ele pode muito bem fingir que a bola acertou lá na hora de editar. Passou a dois milímetros de travessão, mano. Bom, já que os três erraram, agora é minha vez de acertar. Tá todo mundo torcendo pra mim aí? Claro, claro, bora. Se você tá torcendo pra acertar o primeiro desafio e sair na frente, já deixa o like nesse vídeo. Toma lá, ó. A primeira acertada do primeiro vídeo no Novo Campinho foi minha. Bom, sendo assim eu sair na frente, tá 1x0x0x0. Primeira rodada eu não fui muito bem, mas eu acho que na segunda vai. Antes de você chutar, eu quero dar uma apimentadinha nesse jogo. Eu não tinha falado nada pra vocês, porque essa ideia veio de agora. No primeiro lugar vai ganhar mil reais, o segundo 500 reais e o terceiro 100 reais. Vamos ver quem vai ganhar esse desafio todo. Agora pode, livre. Boa sorte. Torcendo pra você, hein. Força! Caramba! Mano, foi um pênalti bem batido, viu? Foi um pênalti bem batido. Bora mostrar o nosso toque da tropa do raio aqui? Sim! Bom, o primeiro eu não consegui ser, mas com certeza eu vou ser o segundo. Eu nunca errei duas vezes. Isso é verdade, rapaziada. Boa sorte, Hagueira. Tô torcendo pra você, meu irmão. Vai lá, meu garoto. Preparou, bateu. Caramba! Ai, eu te disse. Boa sorte da tropa do raio. Sim! Que isso, mano. Apresentou. Agora é a sua vez, Jélio. Pena, né, mano? Vai lá, com muita calma, confiança. Ai, meu Deus, Jélio. Muito perto, muito perto. Mais uma vez. A bola passou por isso daqui, mas não acertou. E agora é a minha vez de novo. Como vocês sabem, eu gosto de inovar. Então assiste aí. Toma lá. Acertei de letra. E depois de acertar outra versão de letra, eu tô na frente. E a única coisa que eles podem fazer é empatar ou brigar pelo segundo lugar. Eu tô por último, então essa é a minha última chance de acertar. Bora lá, Lívia. Lívia, Lívia. Lívia, Lívia. Lívia, Lívia. Lívia, Lívia. Bateu! Caramba, esse gol tá muito difícil pra minha namorada. E também você tá sem chuteira, né, Lívia? Vem com esse tênis aqui e quer ganhar como? De minha chuteira. Acabei de comprar a sua chuteira. Lívia, é a minha chance de acertar e depois eu não vou torcer contra o Luizinho. Mas se ele errar, a gente vai ficar empatado. Ou seja, você vai torcer contra mim. Interprete como fizer. Então, se a nascer, eu já vou torcer contra o Iagueiro. Caramba! Bom, Iagueiro, agora eu tenho que falar uma coisa. A gente tá empatado e esse empate merece o quê? Merece a curtida de vocês aí. Não, era inscrição. Mas curte e se inscreve aqui no canal também, rapaziada. Se você ainda não é inscrito, ainda não faz parte da tropa do Iagueiro, se inscreve porque algum dos inscritos vai estar ganhando o nosso uniforme completo além da nossa bola de futebol essa semana. Bora, Edith! Edith, Edith! Não, eu não posso torcer pro editor porque se eu torcer pra ele, a minha namorada vai perder. Ela vai ficar em última. Erra, erra. Só por fazer isso agora. Erra, erra. Erra, erra. Erra, erra. Bom, foi de raspão, mas valeu. Acertou e sendo assim, se eu acertar agora, eu saio na frente, se eu errar, eu empato com o Iague na liderança. Bom, rapaziada, vocês estão vendo o que eu tô fazendo já, né? Tá todo mundo entendendo, né? Aqui é ousadia, filma aqui, filma aqui. Bola aqui significa que eu vou fazer de calcanhar. Olha aí, rapaziada, dá prende, hein? Raspou, raspou que eu vi, galera. Raspou, não raspou? Raspou, eu vi daqui de perto. Bom, sendo assim, eu sou o grande líder nesse desafio, enquanto o Iago tem dois pontos, o GS1 e a minha namorada zero. Qual que é o próximo desafio? Bom, o próximo desafio é acertar o travessão, mas de um lugar inédito. Que lugar é esse, Luizinho? Bom, exatamente onde tá o nosso editor. A produção já tinha me avisado. No desafio de agora, a gente vai ter que acertar o travessão, a marca do escanteio. Esse é com certeza o desafio mais hardcore que já teve aqui no canal e quem acertar primeiro, vence essa rodada. Como eu sou canhoto, eu sou o único que vai ficar desse lado aqui. Isso porque a minha perna boa é essa daqui, hein? Então eu tenho um ângulo daqui mais fácil. Caramba! Acertei a trave. Mas o desafio era acertar o travessão, então não valeu de nada. Eu sou o batedor oficial da topa do raio, quando o escanteio é desse lado aqui. Então eu vou tentar acertar lá. Vai lá, Yagueira. Ele falou que ia acertar de primeira. O que aconteceu aí, Yagueira? Eu comprei um campo também que não tem grama, pô. Pô, que não tem grama. A irrigação do meu campo hoje foi ligada pela manhã e aí ele escorregou... Toma a mão que ele tá querendo me dar, rapaziada. Ele tá querendo que eu levante ele. Tu é meu amigo ou não é? Eu sou seu amigo, mas pô... Pera aí, dá uma virada aqui. Caramba! Uniforme dourado da topa do raio. Galera, isso aqui não vai... Olha aqui, não. Chega aqui, ô. Como que o campo de um time profissional igual o da topa do raio tá com a grama assim? Não, brincadeira, mano. Ele tá culpando o campo, mas olha a chuteira que ele tá. Não tá com a chuteira da topa do raio e não tem trava, simplesmente se lascou. Bom, eu só tô torcendo pra minha namorada não cair. Ali é muito longe pra ela acertar o travessão. Vamos ver se ela tá treinando a perna. Bom, rapaziada, agora é a segunda rodada. Eu tenho que acertar. Bom, já encerrou, então eu tenho mais uma chance. Caramba! Acertei! E eu sou o vencedor de mais uma rodada. Pai, Luizinho, mas você teve duas chances pra acertar e todo mundo só teve uma. É, Luizinho, e eu vou mais uma. Rapaziada, por isso tem chuteira de futsal, society e de campo. Porque o certo é usar a chuteira de futsal na quadra e as outras no campo, né, mano? Eu, Yagueira, vacilei demais e vocês viram o que aconteceu. Então, jogue sempre com a chuteira certa porque é até bom pra não machucar. Gênio, tá vendo o menino do Yago ali? Tá chorando demais ele, Gênio. Chorão, chorão. Yagueira, chorão. Vai lá, Yagueira. Nossa! Caramba, rapaziada. Eu acho que a gente tem que instalar mais câmeras nesse campo porque, mano, da visão que eu tava ali, a bola passou a um centímetro do travessão, mano. É, a única chance agora é a Lívia acertar bem pra estar com o Luizinho. Gente, esse desafio é muito difícil. Eu não sei se vamos sair bem, mas vamos tentar de novo. Lívia, é muita força, amor. Só força. Acertou! A minha namorada simplesmente acertou e fez um ponto nessa rodada. O Luizinho tá roubando. Aí não vale, né, Luizinho? Eu nunca vi uma curva dessa. Não interessa. O canal é meu, a namorada é minha, ponto pra ali. O próximo desafio é acertar o travessão, só que agora é de longe. E quando eu falo longe, é muito longe mesmo. Porque esse campo aqui é bem maior do que a gente costumava jogar. Pra gente ter a medida do que é longe, a gente tem que pôr a bola na marca da linha aqui, ó. Onde acaba o círculo central. E a gente pode mexer um pouco pra tirar a bola da lama. Cada um com a bolinha, o lado que vai tirar. Eu, por exemplo, vou tirar a bola pra esse lado. Mas quem começa? Como o Gelli e a Lívia estão por último, eu vou deixar os dois tirarem para o ímparo e ver quem vai começar. Eu ganhei. Então começa. Mas Gelli, ele tá um pouco longe, mas eu confio em você. E agora é a vez da Lívia. Boa sorte, Lívia. Força. Atrave. Vale meio ponto, produção? Eu não meio ponto. Agora é a minha vez e tomara que eu acerte, hein? Tudo bem em dobro. É, rapaziada. Vai, deu ruim. Tudo bem em dobro. Deu ruim. Também escorreguei. Bate aí. Ai, que bobão. Eu não sou bobo. Eu sou seu amigo. Talvez você não pude bater na minha mão. Caramba, rapaziada. Vocês sabem que eu sou considerado o rei do travessão, mas dessa vez eu sou o rei da lama. Mano, eu vou colocar a bola aqui porque aqui tá mais seco. Já não tem chance de cair, mano. Mano, olha só, rapaziada. Minha ponta tá molhada até agora. Vai, cara. Ai. Caramba. Daqui de longe ninguém acertou, mano. A gente vai simplesmente cruar essa rodada porque hoje tá bem difícil de cruzar daqui. Tá escorregando bastante. Olha só como ficou o pé do Iago, mano. Todo cheio de lama. A próxima rodada vai ser acertar o travessão de cabeça. Eu vou fazer o cruzamento pros três. Vamos ver se algum deles acerta o travessão de cabeça e depois o Iago vai cruzar pra mim pra ver se eu também acerto. Caramba, mano. O Rizinho manda esse cruzamento baixo também como que ele quer que eu acerte o travessão com o cruzamento aqui. Isso aí fica difícil. O cruzamento vem na medida e passou isso aqui do travessão. E é isso, rapaziada. Representou ela, hein? Eu achei que você ia errar, mano. Achei que você nem ia ter coragem de pôr a cabeça na bola. Tá doendo? Deixa eu dar um beijo. Pronto, sarou. De primeira, já raspou. Eu e minha namorada, nós empatamos nessa rodada. E bom, sendo assim, eu sou praticamente campeão desse vídeo. Praticamente não, Lizinho. A gente decidiu aqui que você só vai ser o campeão desse desafio se você acertar o travessão de bicicleta. Caramba, fizeram até coral. Acertar o travessão de bicicleta é uma das minhas maiores especialidades. Mas confesso pra vocês que até agora eu não tentei nenhuma vez acertar nesse travessão grande. Mas desafio dado é desafio aceito. E a tropa do raio, se ele acertar, esse vídeo aqui merece 100 mil likes. Eu confio em vocês. E pra dificultar um pouco mais, eu vou ser o goleiro. Ô, Jesse, tenta atrapalhar ele e acertar o travessão, beleza? Beleza, Zagueira. Pode deixar. Bom, se era isso que eu precisava pra ser o campeão desse desafio, eu acho que eu consegui, né, rapaziada? Bom, Luzinho, você mereceu. Fez a sua especialidade muito bem feito. Que bike linda na televisão. E esse foi o vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Vem pra tropa do raio, hein?